saiu o cruzamento, a defesa falhou e teve sorte na sequência olha a chegada do Cruzeiro com o Léo Salve na cara do gol GOOOOOOOL do Cruzeiro Léo Zagueiro apareceu na grande área como elemento surpresa 22 minutos do primeiro tempo Zagueiro Léo, a bola jogada na área, olha só, o Léo apareceu e mandou para o fundo do gol Bruno Rodrigo, Milton, Léo e a bola para o fundo do barbante Léo Zagueiro, o Cruzeiro faz 3 a 0 com 22 minutos do primeiro tempo